Música Fala galerinha do Youtubers, beleza? Estamos mais uma vez com um vídeo aqui pra vocês E aí Wellington, o que você manda pra gente hoje? Bom galera, hoje a gente tem que falar dessa maravilha aqui que a gente trouxe pra vocês aí A gente vai falar de um parceiro aí, de um colegão nosso aí Que é o canal Portal dos Jogos É um canal muito bacana O cara explica direitinho, sabe dialogar, sabe se expressar E tem séries muito bacanas É um canal que se você for assistir Você vai viciar nos vídeos dele, cara Você vai querer assistir mais e mais e mais e mais Vai querer assistir a playlist dele todinha E ainda ficar guardando novos vídeos Ele tem umas séries muito bacanas como Explodir Tua Cabeça Quebrando o Miso, que são as duas séries acho que mais boladas e sinistras que eu já vi Nos canais de games até hoje Meu cara estuda Estuda, explica tudo afundo É muito bom Vale a pena Compensa, eu que curto game Curto demais, recomendo E é isso daí Daniel Então beleza, vamos capixar? Pessoal, mas não esqueça de visitar o rapaz lá, entendeu? O link vai estar aqui embaixo na descrição E antes de a gente falar do Moto X 2ª geração aqui Que é o que a gente tem hoje pra vocês aí A gente vai pedir pra vocês se inscrever já no canal Que vocês são danados aí, vocês não se inscrevem Pô, X fica o que? Triste com vocês? Pô, a gente quer virar amigo Mas pô, vocês não querem virar amigo do X? E também, dê aquele joinha maroto no vídeo aí Pra divulgar o vídeo pra gente aí Pra ajudar o Lucas na guerra dele Como o cara tá... Tá cego O cara tá quieto Tá cego Isso daí É... Quer falar alguma coisa da guerra, Lucas? Que você tá... Help me Então Depois aí Fica até o final do vídeo aí Pra gente explicar um pouquinho a guerra pra vocês aí Entendeu? Que a gente quer falar sobre o aparelho Mas depois no final do vídeo a gente vai explicar essa guerra aí Que o rapaz, acho que ele... Tá tomando no nome aí, né? Tá, tomando no nome No vídeo anterior, ele não apareceu que ele cortou Deixa isso quieto O cara comprou o brilho Ele quer fazer o quê? O cara é parceiro, a gente tem que estar com ele, né, Daniel? Não adianta poder não Não, não Agora não, mano Estamos juntos essa porra aí Então, vamos começar a falar aqui do corpo do aparelho? Vamos lá, Werd Então Eu acho que esse aparelho tem uns designs mais bacanas Que eu já vi até hoje Ele tem uma traseira aqui Que é uma espécie de Kevin Olha, camuça A borda dele é toda de alumínio Toda metalizada Aqui em cima tem uma Tem a câmera com duplo flash Embaixo desse logo da Motorola Que tá muito bonito Em cima nós temos A entrada do slot do chip O fone de ouvido Embaixo a saída USB Temos dois alto-falantes estéreos aqui na frente Lá em cima a câmera frontal Esse aí, Daniel O que que você achou do design do aparelho? Ah, cara A Motorola se colachou nesse daí, né? Ela tá perfeita Eu acho que... Tá totalmente agradável Tá anatômico Tá com mais maneiro o aparelho, cara Eu achei que tá premium Tá top Gostou? Com certeza Você gostou? Eu gostei também, Daniel Tá falado, né? É Então, eu também gostei muito do aparelho Ele é muito anatômico Entendeu? Sim, sim Outro detalhe que eu esqueci de frisar Vamos pensar que é esse botãozinho cromadinho aqui Que dá uma textura Dá um design muito bacana E o botão de liga de vídeo tem uns frisozinho ali, né? E olha Muito bacana E é isso daí Vamos partir pra tela do aparelho, Daniel Ele possui uma tela de 5.2 Assim, usa muita pouca borda aqui, entendeu? Ele vai até o... O talo do aparelho O talo do aparelho Vai, vai O máximo que ele pode abraçar ele tá... Tem uma resolução de 1920x1080 pixels É muita pixelagem Tem a densidade de 424 ppi Usa tecnologia AMOLED E o melhor de tudo aí pra vocês aí, molecada Um Gorilla Glass 3 Proteção tá garantida, né, velho? É isso daí Ah, então tá bom Isso que é importante O que você achou aí das resoluções de tela do aparelho, Daniel? Ah, cara Mais uma vez, sensacional, né? A Motorola caprichou, cara É muito importante É... A tela... Ocupar bem o espaço da frontal do aparelho Que eu acho legal Dá uma sensação de tela maior, né, cara? Porque você pega tudo o corpo do aparelho E... Conta a qualidade de imagem, cara Não tem nem o que falar, né, cara? Tá sensacional, né? Tá espetacular A Motorola já... Não é porque eu sou fanboy da Motorola não, mas olha É surpreendente, cara Tá se dedicando legal Mas não tem umas coisas pra resolver entre a Motorola e a LG, Daniel? Vamos Vamos tirar umas coisas limpas aí, né? Vamos falar aqui da... De outro detalhe aqui também Que a versão do Android Ele usa a versão 4.4, né? O... Kit Kat Já bem atualizado E antes que vocês perguntem aí na descrição Ah, vai atualizar pro 5.0, tio? Com certeza Porque isso aí vai ser atualizado E é atualizado muita coisa Vocês podem ter certeza disso A Motorola tá fiel, né, cara? Tá fiel, ela atualiza, entendeu? Então se você quer... A pessoa pergunta Ah, eu quero comprar aparelho LX Vai ser atualizado? Aí o tio já fala Olha, se você quer aparelho atualizado Parte pra Motorola Infelizmente Entendeu? Pra... Porque, tipo assim Ah, infelizmente Não gosta da Motorola? Não É infelizmente Porque todas as empresas Podiam adotar essa política Exato Mas, infelizmente É... Muitos abandonam smartphones Já a Motorola não Ela é muito top nisso E... Vamos falar aqui do poderio de fogo dele Ele usa um processador Popo Snapdragon 801 De 2.5 quad-core É... É isso Cara, isso daí É muito bonito E... Pra concluir também Quantos gigas de RAM que a gente tem aí? 2 gigas de RAM Ele usa GPU Adreno 330 E... Possui 32 gigas de armazenamento interno Precisa de mais o quê? Nada, cara Tá... Top de linha de barulho, cara Top de mercado Pra armazenar mais vídeo Eu gosto de cartão de memória, né? É... Mas se você soube gerenciar direitinho Acho que dá pra resolver o nosso problema Tem que apagar os que você já viu muito É isso daí, galera Brincadeiras à parte É... O que você achou desse... Desse... Conjunto aí Desse motor? Cara Eu acho que tá totalmente útil Com o agradável A beleza de estética É... Poder de fogo dele É pô... Processador Tá... Top de mercado Memória rank É muito importante Qualidade de imagem Eu acho que pra mim O aparelho é perfeito Como eu já tenho a primeira versão Tô muito satisfeito Vou fazer o upgrade Com certeza Pra segunda geração E... Tá top, cara Eu tô... É... Sorrindo a orelha Olha ele Porque o... O motorola caprichou, cara Tem isso daí Ou é... Outra coisa que eu te vou mostrar Os recursos dele Foram até aprimorados, né? Que é o corpo O questão do comando de voz E da questão também De você balançar ele Pra ativar a câmera E... O... O Moto X Segunda geração Ele ativa a câmera Bem mais rápido Do que o primeiro Então... Então... O teste aqui A resposta Foi outra Então vocês vão perguntar Já... Teste sobre... É... Sobre as funções dele Foi tudo melhorado, galera Foi... Foi dado um upgrade Geral Entendeu? A Motorola Não deixou nada pra trás Então as relações São de vocês perguntarem Teve upgrade em tudo Todos os detalhes Ela... Isso, Daniel Vamos até mostrar aqui Pega o Moto X Primeira geração Só pra gente balançar Será que ele vai abrir? Que ele vai colocar a bateria? Vamos lá Vamos lá Bloqueou a sua tela Ó Abriu Tá vendo? Vamos de novo Mais uma vez Ó Mais uma vez Conjunto aqui, Daniel Chega mais pra cá você, Daniel Só pra... Última vez aqui Pra gente... Vai É isso aí A gente deu pra ter Uma noçãozinha básica É porque eu também Não tenho muita noção Não uso o Moto X E a Daniel Jamandia Mas já deu pra ver Que a resposta Do segundo geração Os centros foram Todos melhorados Todos aprimorados O comando de voz Também foi muito mais aprimorado Tá mais preciso Quanto as suas palavras Entendeu? Ela tá... Tá detalhista E até também O timbre de voz Tá mais... Tá mais... É... Padrão pra outra pessoa Não desbloquear Entendeu? E é isso aí Foi dado o upgrade Nessa parte aí Vamos partir pro próximo Quesito, Daniel Vamos lá Que é a câmera do aparelho Ah, isso é importantíssimo Né, cara? Vamos lá Vamos abrir aqui É... As funções de câmera Aqui A gente vai ver aqui Que tá na mesma Aqui Alguns... Alguns recursos A mais E o que mudou Eu não sei se você já vai Fusar É a câmera Que fica em 4K, né? Isso A gente vai explicar Isso agora Da resolução Ele tem uma câmera De 13 megapixels Tá, galera? A traseira aqui A principal É... Tira fotos em 4128x3096 A resolução Das fotos É... Tem um dual LED Aqui na... Na câmera E também é... Essa câmera aqui Ela filma vídeos Em 4K Que é muito bacana Com certeza E Wellington Você que me Especionou agora Do... Especificou Quanto ao dual LED Esse LED me atrapalha Na hora de tirar foto? Uma pergunta besta Mas muita gente Andou me perguntando É... Se você Tocar isso na tua cara É mais forte Você vai... A probabilidade De sair com a cara Mais bagunçada Vamos botar se tirar Mas se você for usar Para fotografar Ajuda Ah, então tá bacana Ajuda bastante Então não vai atrapalhar Minha foto E se tirar Aquela selfie zona É aquilo Você tem que preparar Você prepara Preparar tua vista Para aquela rajada De flash Que vai entrar Porque é forte Isso Só que fora isso Entendeu Dá pra tirar ali Só abrir bem o olho Já tô preparado Por susto Então tá beleza Mas assim Ambiente Ajuda muito Esse eu posso ter certeza E a câmera frontalzinha É de 2 megapixels Vamos mostrar aqui Mais fotos aqui E é muito prático Para tirar foto nele Galera É muito bom Muito rápido As fotos saem Uma qualidade linda Eu acho que a Motorola Há muitos anos Quando fico satisfeita Com a câmera da Motorola Igual fiquei com a Moto X Moto X Segunda geração Aqui Essa aqui é da saga Do mar Aqui né A gente resolveu usar Os bonequinhos agora Para fotografia Deixa eu comer Um burro aqui pra caramba Até hoje Tô desgastando É ó galera Você pode dar o zoom Tá vendo aqui Aqui Pra cara do Do Luigi Lá no fundo Do Marinha Puxa onde estava Com foco Na cara do Do Donkey Kong Olha só cara Olha que espetáculo Sorrisão maroto É safadão Cheiro do Daniel Quase isso É isso aí galera A gente deu pra ver O que você achou Dessa câmera aí Daniel Ah cara Eu já tenho uma Ótima experiência Com a câmera Da primeira geração E essa daí Tá sensacional Melhorou alguns recursos E então Tá top cara A pixelagem tá Tá repetacular Isso aí Vamos agora Para o que a galerinha Gosta aí Daniel Quer o que Vamos arrancar os jogos Pra ver se o troço É bom mesmo Isso aí Vamos botar aqui Um Asphalt 8 Aqui Ou se é bom Aí já é frisando Aqui eu tô com a mão Toda descascada galera Porque eu tô com alergia Eu tenho que ir no dermatologista Pra ver o que que é Aí Lucas Tá ali chorando de novo Com o dedinho Um dia jiu-jitsu Outro dia alergia Zinho Não O jiu-jitsu Fala você Ô Lucas O que que é isso Eu juro que eu queria saber Cara Acho que ele tá esfarelando Essa mão de quatro Cara Provavelmente Provavelmente Eu tô achando Cara Tem coisa errada Já viu como que é o chão Na casa dele É rapaz Ele está descascando Tudo É Tá entendi Não vou julgar muito não Que isso dá processo Também Ficou nervoso Vocês são Vocês são foda Mas vamos embora Cada um do seu gosto Né cara E outro detalhe aqui Daniel O áudio dele Né Ah cara Isso deu sensacional Né O som exterior aqui Ficou voltado pra você E sabe o que que eu reparei Ele tá com qualidade De áudio De áudio E velho Muito alto Porque eu percebi Que no MotoGi Essa organização Eu não vi tanta qualidade Na altura Do áudio Não sei se você já reparou É Nem no MotoE É Nem no MotoE também Entendeu como que está Já no MotoX Ela tá com qualidade alto E o som alto Né Não sei Eu acho que era pra ter Toda a fase Né Mas tá bom Estou acostumado a perder Nesse jogo O jogo também É muito bacana Cara Olha Tô vendo ele já Mostra o que você é capaz Velho Ah moleque Eu pensei que vai capotar Né Meu Carre na outra rua Você tá bacana mesmo Não Maledito Nazareno Eu não vi o negócio É isso daí galera O jogo é bom O celular é Também tem a pegada legal Pra você jogar Isso conta muito E a qualidade da tela também E o senhor Daniel O que você achou? Ah cara Muito bom Uma excelente resposta No estoque da tela Quanto aos jogos Porque É Não tão recentemente Mas eu acho que tinha um jogo Que você tocava na tela Dá umas travadinhas Né Nessa corrida Por causa do Toad Trabalhando junto com Um jogo e tal Tá Perfeito cara Não tem nada o que reclamar Isso daí Daniel E a bateria dele Daniel A bateria de 2300 mAh Dá pra suprir Todo esse potencial do aparelho? Olha Vou ser sincero aqui Se a bateria gerencia A bateria gerencia A bateria é legal Mas eu acho que pro tamanho de tela Processador O comando de voz Que tá sempre ativo Eu acho que poderia ter dado Te dado uma bateria um pouquinho melhor Mas eu não vou exigir muito Pela questão do preço E etc e tal Que o aparelho Ele deu muita coisa Por um preço Não muito agressivo Eu acho Pro mercado brasileiro As configurações que ele tem O preço Ideal Acho que o melhor custo benefício Hoje em dia É da linha São os motorolas Isso sem dúvida Motorola Virou chinesa O aparelho é muito bom Vai me suprir Todas as necessidades Câmera Jogos Qualidade de imagem Pra poder assistir um filme Um vídeo Uma coisa qualquer Entendeu? Então Sem dúvida nenhuma Eu estarei comprando E notinha pra ele Daniel? Cara Por aquilo que pareça De 1 a 10 Eu vou dar 9 Por que? Bateria Pra bateria Um pouco melhor Porque Você sabe que De vez quando eu sofro Fico meu né? Mas fora isso Cara Sem dúvida nenhuma Eu estarei comprando o aparelho Show de bola Eu vou dar nota 10 Pro aparelho Pelo seguinte fato É Tudo bem Faltou um pouquinho de RAM Porque eu acho que Já na próxima versão Pra configuração dele Vai vir Comendo a RAM dele Quase toda Não pode ter certeza disso E Também a questão da bateria Quando vier uma atualização Do Android Você quer dizer? Isso Quando ele atualizar Pro 5.0 Eu acho que o L Se tira essa conclusão Que ele vai ter um Consumo maior Maior de RAM Que é o que acontece É Isso daí Mas eu vou dar nota 10 Pelo preço dele Ele falhou nos dois Quedidos aí Mas o preço Cobre né? Esse dinheiro Que você economiza Comprar uma Power Bank Pra tu botar no bolso Aí Que tá tudo sussa Entendi Eu acho que Que suple E também aquilo A Motorola Gerencia bem Entendeu? Não vai sobrar Mas também não vai faltar Vai ser a conta Se sair de casa De manhã E chegar A gente ainda Vou botar o celular Pra poder Usar E aí Lucas Então Aqui a gente Tá encerrando a análise Aí E como O que que Lucas Tem a dizer Sobre a guerra Dele aí É Eu tenho a dizer Que no último vídeo Tava todo mundo Comigo Todo mundo Tá Agora ele correu A gente não correu Mas A gente tá A gente tá ajudando você A gente é soldado Aqui A gente é soldado Então beleza Deixa eu gerenciar Isso aí Deixa eu participar Dessa O que que foi Daniel? Nada O Daniel vai fazendo Atos obscenos Aqui Mas é isso aí galera Como o Elton falou O Daniel é regão Tipo assim O que mandar fazer Eu sou soldado Eu vou fazer Mas Daniel Não conte com ele A gente vai ficar Eu e Lucas Contra Contra os gigantes Contra os gigantes Literalmente Contra os gigantes Vai ser difícil A gente não vai conseguir Dar uma pernada neles A gente não vai conseguir Fazer nada Mas Quem jogou Good of War Sabe que a gente Trepa no ombro deles ali Vai ciscando Pela beirada ali E aos poucos A gente chega lá O Shadow of Colossus Também Entendeu Acho que fica mais É isso tudo aí Mais tocado ainda Só que tipo assim galera Lembrando que a gente Não tem nada contra eles É uma brincadeira Entendeu Isso aí Sempre lembrando isso Brincadeira sadia E de revolta também É aquele negócio Mas tá bom Mas nós somos espartanos Ele tá muito empolgado Gente Eu sou com o meu outro cara Isso aí galera Como é que você não faz Com um cara desse Não manda Crê em Deus pai É isso aí galera Desculpa qualquer brincadeira Espero que vocês tenham gostado Da análise Faça o que o tio pediu aí Compartilhem Se inscrevam no canal Favoritem É isso aí O Elton se despedindo aqui Galera Um abraço pra vocês Um abraço pra vocês Um abraço pra vocês